Novena, poderosa de Santa Rita de Cássia, quarto dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. E para esse momento de oração, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos, e já vai mentalizando a sua graça sendo alcançada. Ó Santa Rita, modelo de mansidão, intercessora poderosa nos casos impossíveis, de tudo o coração me dirijo neste momento, me dirijo outra vez a vossa valiosa proteção, para suplicar-vos auxílio nesta minha grande necessidade. Sim, meus irmãos, quais são as suas intenções? Qual a graça que você quer alcançar nesta novena? Você pode falar agora as graças, a intenção, aquela que está no mais fundo do teu coração, aquela que aos seus olhos você considera impossível. Ah, meus amados, mas não é impossível para Deus, pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Santa Rita, esse é o momento. Abra o seu coração e diga para Santa Rita, quais são as suas intenções? Quais são os seus impossíveis? Deus, Deus, Deus! Pela profunda humildade com que superastes as repetidas repulsas da Superiora do Convendo de Cássia, até merecer-lhes o milagre extraordinário de ser introduzida no mosteiro a portas fechadas pelos santos protetores, obtende-me de Deus que resiste aos soberbos e com os humildes distribui as suas dádivas, a graça de alcançar uma verdadeira humildade que me seja fundamento de todas as virtudes. E hoje, Santa Rita, nós queremos também pedir por todas as pessoas que estão com depressão e tem crescido a cada dia essa doença, que é a tristeza da alma. Ó Santa Rita de Cássia, tantas pessoas têm se sentido no fundo do poço, não têm vontade de viver, estão sem forças para lutar. Ó Santa Rita, essas pessoas precisam de forças nesse momento para vencer. Nem rezar, elas estão conseguindo. Intercede também, Santa Rita, por esses corações inquietos. Intercede também por essa pessoa que vive no tédio, vive entediada. Intercede também, Santa Rita, sobre essa pessoa que vive com medo. Tudo dá medo a essa pessoa. Tudo assusta essa pessoa. Sim, Santa Rita de Cássia, nesse momento de intercessão. Os montes nos parecem altos demais para atravessar o rio. Não vemos passagem. Para os nossos problemas, muitos não estão vendo a solução. E para muitos também, Santa Rita, aquela luz que existia no fim do túnel, há muito tempo se apagou. Intercede, Santa Rita, para essa pessoa que está se sentindo sozinha, desamparada. O pranto dessa pessoa tem sido dia e de noite. O seu alimento. As trevas, a escuridão. Também a companhia dessa pessoa. Nós queremos, Santa Rita, que a Senhora interceda junto a Jesus, para que Ele possa libertar essas pessoas desse cativeiro de tristeza e dor. A Santa Rita, na palavra de Jesus está escrito onde quer que nós estamos, o Senhor Jesus ali estará. E nós cremos nisso. E nós cremos na sua valiosa intercessão. Desce conosco, Santa Rita, nesse vale de sombras e nos leva, nesse momento, para o alto, para a luz. Leva-nos também às altas montanhas do teu amor, Santa Rita. Nós precisamos de libertação das opressões, dos maus pensamentos, das lembranças dolorosas, libertação das forças negativas que estão contra nós. Que pela vossa intercessão todas as pessoas que estão prostradas espiritualmente, fisicamente, que possam ser, neste momento, levantadas. Levantadas de toda a prostração, de tristeza, da autopiedade, da falta de perdão, do sentimento de culpa. Sim, Santa Rita, interceda, para que o Senhor possa arrebentar as cadeias que nos prendem, que possamos entender e perceber que nós temos muitos motivos para viver, que nós temos todas as chances para vencer. Nós precisamos experimentar, Santa Rita, o amor de Cristo na nossa vida, pela vossa intercessão também. que todos, neste momento, possam ser consolados. Que possamos colocar no nosso coração a nossa confiança em Deus, para que Ele determine a nossa vida, para que Ele possa fazer nascer uma vida nova para cada um de nós. Uma vida nova cheia de da Tua presença, Santa Rita, da presença principalmente de Jesus. Obrigado, Santa Rita. eu sei que a Senhora está intercedendo pelos nossos irmãos amados aqui na Terra, por todos aqueles que nós pedimos orações, por todas as intenções, todas as graças que nós precisamos e queremos alcançar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos com fé, mais uma vez, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda com mais fé, Ave Maria, cheia de graça, seu Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona, exultou o Espírito de Rita em Deus, seu Salvador, ao receber o espinho de Cristo, seu Esposo. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da vossa caridade e paixão. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouça a nossa rádio onde você estiver. Instale nosso aplicativo. Acesse em seu celular o Play Store e busque pela nossa rádio. Instale e pronto! Você terá a melhor programação católica do Brasil, 24 horas no ar. Rádio, eu amo Nossa Senhora sim! Aупcio! Aps e Aristóteles, Aplar... Ouça a sua... O Abro.